E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Você falou que me dá aula, a ideia é inovadora. Bota o verso no prumo, hoje o aluno dá aula para a professora. Aê! Só que você exagera, eu te dei a prova professora, hoje cê zera. Mas eu só abra a frente e você é o esforço. O aluno me deu aula porque eu ensinei pra ele no reforço. Caralho, não tô te entendendo, assim cê vai entender a fita. Não adianta ter que botar a cara tapa, não vale só colocar o nome na lista. Ei, cê tá ligado por você ao torço, não é reforço. Manda só a primeira frase, deixa que eu reforço. Ei, cê tá ligado que eu vou te ajudar, isso é hip hop, não tá por hip hop. Dia após dia eu tô pra estudar. A sua frase deixa que eu reforço, que o canto é cheio de barra. Vem no intuito de reforçar, a única coisa que cê fez foi forçar a barra. Parceiro, não tô te entendendo, tá rimando o chapado de vinho. A verna tá no veneno, e vou deixar você no seu cantinho. Tá tudo bem, assunto cê redobra. Claro que você tá no veneno, sua atitude é de cobra. É por isso cê não gorra. Não força a barra contra o canto e você borra. É de cobra, demorou parceiro. Mandando as ideias, que o verso é verdadeiro. Falou que eu sou cobra, entendi por inteiro. Patente dei OLED, saí e aí fui rasteiro. Prenda atenção que irmã cê não atura. Tipo a Sakura ensinando pro Orotimaru. Onde segura, sério menina, é sei lá daí. Desce do seu tamanco, cê dançou na rateria. Tá ligado, tutão, entende a construção. Hoje cê perdeu, então já traz aqui o caixão. Calma, calma. Tá suave, eu tô tranquilo. E agora eu vou mandar meu frio pago. Sempre foi um papo reto, eu vou manter isso aí. Tá tranquilo, pai, até porque rima engraçada não vai me dar aqui. Porque a videocacheta dá só engaçada, até você for cair. Fala a boca, vou falar um bagulho, meu parça. Eu tô rimando, vou me argumentando. Pode chorar, que chorar é de graça. Se papai manda papo reto, eu mando papo reto. Se me soa, eu sou um de volta. Não bate igual você, que só apanha quieto. Nunca apanhei quieto, cê sabe bem dessa parada. E quando eu apanhei, eu bati. E tá ligado que essa é a parada. A lágrima pesa uma tonelada, cê tá ligado que esse é o serviço. É diferente da sua lágrima que é falsa, que é lágrima de cocotilo. Não, 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 você tá mostrando. É lágrima de cocotilo, cocotilo eu já tenho no pano. Eu já apanhei salado e foi pra minha mãe, eu vou te dizer. Pra mim nunca chegar na rua e apanhar pro cu, seu outro tá ligado a você. Então continua a prender o que já tá apanhando. Não adianta, cê fica fazendo e fica falando. Aê, Basque, quem que tá vindo pra chorar? Não é pra apanhar a discussão igual eu. Vai atrás do prejuízo do nosso placar. O cara do placar como, mano? Seu bagulho até tá empatado. Na verdade eu nem lembro, porque você é irrelevante pra mim ser arrombado. Você entendeu? Como é que você se fudeu? Conta nosso placar, cê tá pensando em me joar. E eu tô pensando em fazer o meu. Tá pensando em fazer o meu caralho? Cê tá pensando em desmoralizar o outro? É isso que você sempre faz. Mas a sua paz é pelo meu sufoco. Por isso que cê não vai arrumar nada. Cê tá ligado? Você é uma piada. Se você não tivesse apanhado pra mim, não me trombava com rima decorada. Alguém fala que eu rima aqui me foi decorada. Aí você tá bem, mano. Todo mundo tá brincando. Aí você tá pra rapaziada. Mas agora eu vou te dizer, meu parça. Agora que, amigo, leve o meu, a sua barriga é grande. E o mundo gira em torno do seu ouvir. E você acha que o mundo tá girando em torno do seu? É você que acha isso? É o único moleque que tá aqui no rap e tá fazendo esse serviço? Pera um pouco. Cê tá louco? Na favela nós é a porta-voz. No gira em torno do meu umbigo. Seu tret não faz você ser mais rap do que nós. Isso não é gret, isso é trança. Primeiro você aprende. Porque hoje tudo é você já ramelou. Agora a barra que se rende. Você não manja de cabelo. Não manja de conduta, também de disciplina. Não manja de seu ar sensuado. E muito menos não manja de rima. Garanto que eu mato esse cara na praça. Você não entenda, meu parceiro, que quando você rima na minha frente soa como uma piada sem graça. Por isso o guri te arregaça. Na próxima fase boa, você não passa. Na verdade, se for biscoito, você é demais, Zena. Pois você até que tenta mais bufinha, só sem graça. Eu não sou sem graça, meu mano, eu tô fazendo o R.A.P. Falou com sua piada sem graça porque ele é o burro e eu tenho que explicar pra tu entender. Aí, meu irmão, tá ligado? Você sabe que agora você sai tonto. Porque você até tentou sair do forno, só que tá no ponto morto e ainda não chegou no ponto. Eu não quero tá dentro de um forno, só quero fazer o meu próprio contorno. Por isso que enquanto eu rimo, eu te limpo. Eu sou meu próprio adorno. Você fala que o guri é burro, não tem inteligência. Da hora, irmão, pode crer. Só que eu sou burro do chueque, eu engravidei da grã. Imagina o que eu não faço com você. Ah, mano, faço a improvisação, só que eu não sou dragão, você perde há várias vezes. Ei, esse MC é uma decepção. Ele tá muito apressado, acho que nasceu de sete meses. O que falou que vai engravizar o dragão é um argumento Eu não vou cair e puxar pra peter a chia Até porque Jesus também adoe no jumento Pode ser, adoe no jumento, mas agora você tá sem escolta Não adianta você me fazer cara de mal, por isso que isso é revolta Na verdade isso é a tua, não sei se é Lima, Duarte ou John pra volta Minha mãe falou, espera pra nascer de nove meses Eu falei, eu vou nascer de verde, porque a batalha bate e volta A batalha bate e volta, só que tu não é capaz É o espermatozoide que tá no saco do pai Cê tentou bater comigo, eu não volto nunca mais Por isso que agora mano eu vou especificar Esse é o momento que você nasceu A vida não passou, é que ela devia me abortar Jamais minha mãe não devia me abortar Por isso que eu sou bom e me vi Meu pai queria me abortar, minha mãe que me tem E se eu adoro hoje eu tô aqui Por isso que você vai me abortar Por isso que eu mando pro além Bahia conseguiu ter filha sozinha Que pudesse meu pai, minha mãe conseguiria isso também Conseguiu isso também Por isso que eu virei Andarilho O tua mãe tentou te abortar, teu pai tentou te bregar Por isso que do rap você não virou um filho Ai meu irmão, por isso que eu acho que eu tô fazendo Minha rima, seu amor e desafeto Porque você conseguiu nascer e ainda assim Tá ganhando desenvolvido que um feto Eita porra Seu parceiro teve que puxar o grito Nem você consegue gritar Já viu que você não consegue se locomover Vencer o cara pra empurrar Os cara falou de outras batalhas De outros dias é isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você tem que se encontrar desfocado E não vê um problema que tá na tua frente Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui não preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve Caralho Você repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela Lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Eu vou te batendo sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência E aquelas palavras para ele Então Matar o prato com facilidade Tem um tempo que eu não rima Mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro de raça Por isso eu te mato no trio Demora rapaz eu vou te bater Tá ligado que abaixa a sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou Então agora cê perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá Despreparado Mas é porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu sempre feiti Eu não mandei melhor rima Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível Que vem o Fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os zulus não tem é passado Tudo que eu tinha passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso é na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez que eu fiz uma matara Faço grito e me diz Não Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida O meu progresso sabe que você vai vender Esquiva da batida E eu porto de aguda E agora eu apareço seco Só um bagulho cê tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso nos outros não te geme de inspiração Cê vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que eu proceder Tipo de me sigo Só fica puto com o progresso dos outros Favela me ser É o encontro natural Eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração Pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha Eu faço a minha Então pera um pouco Não vou agregar na sua inspiração Não faço por folhinha